O que você tá aprontando aí, cara? Eu falei que o ar de ter ele treinar um pouco, porque ele tá muito errado. Treinar? Não, o ar de ter eu já era, velho. Já era? O ar de ter eu já era. Olha esse outro aí, ó, também, ó. Qual que é esse aí? Mas, pai, esse aqui é o... o coroa de tchan. Ah, tá bom. Esse aqui é o coroa. Ah, sei lá, o que é isso aí? Isso aí é um ventilador. E o ar de ter eu já era. Pai, eu tenho uma... eu queria arrumar esse ventilador aqui, ó. Qual? O de teto antigo. O de teto? Aham. Não, mas ele tá funcionando, não tá? Sim, mas ele é muito de lento. Ah, e o que tem que fazer, será? Ué, tem que trocar o capacitor dele. Mas nós não temos capacitor. Temos. Qual? Aquele do vento, só que nós não conseguimos arrumar. Será que funciona? Tem parede de 200 watts. Mas ele funciona, liga pra nós ver isso aqui. Tá, eu vou pegar lá uma escada. Você vai conseguir, cara? Vou... isso aqui é pra... Ai, ai, ai. Não quer ver ninguém cair da escada, hein? Nossa, velho. Aí, ó. Acho que até... Ah, você consegue, mano? Consigo. Ah, gente. Olha só isso aí, gente, ó. Ó, só eu não colocar ele já deu. Ah, então vamos ver. Preciso de ajuda aqui. Já colocou? Não, é que ele não... Preciso de ajuda aqui. Só que... O que? O problema é que não dá pra ver. Não dá? É que não dá pra saber. Vai, usa as duas mãos, mano. Vai como se eu vou cair daqui? Não vai cair. Vou te ajudar. Vai, tira a mão. Pode tirar? Pode soltar? Pode. Nossa, velho, vai cair. Não, só tô te segurando, ó. Vai. Mas pega lá. Sobe mais um degrau? Não, não dá. Ai, ai, ai. Não tá alto, não, mano. Tá no terceiro degrau ainda. Eu sou mais... Agora eu tô mais do que você. Caramba, você tá grande, cara. Você vai alcançar o ventilador de texão. Então, vai, coloca aí. Pera. Usa a mão, velho. Não, mas se você pegar isso, você não vai conseguir mesmo. Não tem, pai. Eu preciso de ajuda aqui pra... Olha só quem tá subindo aí, ó. Sobe, sobe, sobe. Ai, meu Deus. Olha o Peter subindo aí, ó. Peter! Olha, não, é o Max. Não, não. Vai lá, Max. Ajuda o Pietro lá. O Pietro tem medo de altura. Então desce, cara. Não conseguiu? O cara não conseguiu, galera. Colocar a parada ali, ó. Eita, mas é um cagão mesmo. Tá louco, tem medo de altura. E agora, esse mascote aí, agora tá em tudo que é vídeo, né? É. Fica se exibindo aí. Fica se exibindo esse bicho aí. O que que é, cara? Tá se exibindo por quê? Ele é fofinho. Ah, ele que é fofinho. É pena, tá cheio de pena. Deixa que eu vou colocar aí, então. Aí, Pietro, viu? Eu coloquei, não deu tempo de começar a filmar, já começou a girar, mas muito devagar, gente. Ele não tem força não, Pietro. Por quê? Jesus. Eu coloquei um ventilador dos anos 60, dos anos 2000, e o 204. Não, 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 não entendi nada do que você falou. Mas olha aí, Pietro, a velocidade. Caraca. O cara tem um cara dos anos 90. Ô, Pietro, mas eu não sei, cara. Se for capacitor, presta atenção, ele giraria forte, ele só não daria motor de partida. É. É, e agora essa velocidade aí, eu não sei o que é não, velho. É que as páginas pesadas. Olha que coisa. assim, cara. Ó, ó. O quê? Ele vai subir, vai estar. Não, deixa ele, cara. É, ó, depois vai sair voando, você sabe disso. Vai não. Olha só a velocidade desse negócio aí, gente. Meu Deus. Vai parar. Vai parar ainda. Olha, tá perdendo força, Pietro. Esse teu ventilador já era. Pai, eu preciso trocar o capacitor dele. Ô, tá bom, posso colocar o capacitor do outro lá. Não sei, não prometo pra você que ele vai conseguir funcionar, cara. É, mas tudo bem, gente. Ah, vamos tentar, então. Ó, galerinha, agora o meu pé, ele vai, é, colocar o capacitor, né, do ventilador. Pai, mas ô, capacitor grossão que é esse. Olha isso aqui, gente. Não sei se não vai funcionar. Olha a grossura disso. Meu Deus, o Max tá subindo aqui na câmera. Meu Deus. Socorro! Sobe aqui de novo, Max. Sobe. Tá difícil aqui, vai, de se controlar com o Max. Olha, lá vai ele, ele subindo aí na câmera. Subir na onde? Na câmera, ele quer subir na câmera. Eu quero beliscar. Olha lá, olha lá. Ô, pai, tá difícil aí? Claro, é alto na câmera. Nossa, ele tá querendo. Ô, Max, fica aí no ombro, pelo amor de Deus. Não sobe não. Caramba, gente do céu. Isso, volta. É, anda pra casa, gente. Fica aí, fica aí, fica aí. Minha perna já tá toda arranhada de tanto. Eu nem lembro como é que era esse ventilador por dentro. Agora, ó, o capacitor. Ó, só pega o pego. Tá me vendo? Tô. Ó, esse é o capacitor que a gente vai colocar. Não sei se vai funcionar. E esse é o capacitor que estava. É menor. Vamos ver se vai dar certo? Deixar aberto, coloquei o capacitor. Se vai funcionar, não sabemos. Ô, pai, olha aqui. O que é que ele quer, cara? Não, mas deixa as asas, né? Aí, ó, vamos ver se vai funcionar agora, Pedro. Só ligar lá. Agora eu vou testar. Vamos ligar, ver se é o capacitor mesmo. Vou ligar o teu sonho pra você. Você vai alcançar pra mim? Vou alcançar, vou alcançar. Daí. É difícil. É difícil agora. Agora que ficou difícil pra mim. Ai, que dor na cacunda. Vamos ver. Vamos ver. Com essa, com 46 anos, é claro, né? Coloquei. Não deu nem barulho, Pedro. Fieta, não fez nem barulho. Fieta, agora não fez nem barulho. Não treme? Não, ele tá bem franquinho o motor. Pior. Vamos ver. Você sente o motor funcionando, sabe? Muito fraquinho. Ó, tá tremendo, ó. Eu tô sentindo tremendo aí. Mas é muito fraquinho, Pedro. Muito fraquinho, Pedro. Adianta, Pedro. Se você tem ventilador, ele tem que levar pra um cara que entende de consertar. Deixa eu falar. O que é? O Eric, que é o nosso amigo. Ah. Ele sabe um lugar que tem lá que arruma. Tem. E o vô do Pedro, ele tinha dois ventiladores e um peritivo. Que é um Solaster e um Circus. E os dois ele mandou pra um lugar lá que arruma ventilador. Ah. Daí tem que perguntar pra ele onde é que fica. Tem que perguntar pro Eric? É. Então tem que perguntar pro Eric. Falou, ô Eric, aonde que arruma esses ventiladores aqui? Ó, Pedro, aí, ó. Pelo menos ele tá mantendo, ó. Tá mantendo, ó. Tá mantendo devagarinho. Muito fraquinho, mas tá mantendo, cara. Falei, só pra... Agora, o que que eu vou fazer? O que? Vou fazer um negócio. O que você vai fazer, cara? Já vou. Olha, o Max, não pode ver um fio. Agora ele aprendeu a pegar e tirar o plástico do fio lá, ó. Descapear o fio, ó. Pedro, o teu ventilador vai ficar funcionando, cara. Aí, ó. Só que não tem força. Mas ele tá girando, cara. Não precisa? Que ideia? Você vai querer ligar o turbão aí? Mas ele tá girando, cara. Olha, olha. Ele tá muito devagarinho. Ué, mas ele tá precisando só arrumar alguma coisa ali que tá fazendo ele ser fraco daquele jeito. O que é? Não, não puxa senão que você rebenta. Tem que subir lá, cara. Sobe lá com a escada. Subiu a escada. Isso, sobe lá e desliga. Não, põe a escada mais pra cá, mano. Não, não precisa não. Sim. Coloca mais perto. Não, põe a escada perto a parada, cara. Olha lá, o ventilador não para, Pedro. Ele tá girando. Ele tá girando. Ele tá girando, galera, ó. Agora o que é? Eu não sei. Eu troquei o capacitor dele. Coloquei um capacitor. Um capacitor. Pô, tem que subir mais, cara. Se tu pegar os dois, Silvio. Os dois. Sim. Tem um motoqueiro abençoado passando aqui com essas motos que mudam. Tudo escapamento. Olha o barulheiro. Meu Deus do céu. Levou um choque. Levou um choque, cara. Não consigo desligar. Nossa, mãe. Gente, olha a perninha dele tremendo. Olha só. Tá tremendo a perninha. Vai lá, eu vou te ajudar. Eu seguro aqui e você puxa de cima. Vai. Força. Força, mano. Não quer soltar. Carga e solta. Não dá. Jesus. Ele quer duro esse troço. Então vai, puxa de baixo. Pega um pouquinho. Pega um pouquinho. Aí. Basta ter um homem. Agora vai parar. Agora vai parar. Você desligou ele, Pedro? Não vai parar tão cedo isso daí, irmão? Não, ele para. Para rapidinho. Você não para com o fio. Para sim. Olha o Max. Max. Para de destruir os fios aí, Max. Para de destruir os fios aí, cara. O fio do catapé. Ó. Quem está aprontando com o fio aí? Vai, filha. Quem está aprontando com o fio? Não pode ver os fios, cara. Nem eu sei. Ó, tá parando, Pedro. Tá parando. Você demora mais de dois minutos pra parar? Não, mas quando ele tem, tá ligado forte, né, cara? Tá parando aí, ó. Agora você vai fazer o quê? Vou ligar o que? Vai ligar o quê? O turbão. Como que você falou? Turbão. Não, eu quero ver o que você falou, claro, já hoje. Como que você falou? De debaixo. Ah, misericórdia. Vai, então liga. Eu quero ver. O bolo é de debaixo. Eu quero ver. Mas tá torto. Tá torto, ó. Pia. Tá torto. Tá torto? Tem que formar isso pra cá. Pra cá? Você tem um olho torto? O Pia tem um olho torto, galera. Não, filhão. Ó, você vai ter que colocar ele aqui assim, ó. Aqui, ó. Pronto, aí acho que dá certo. Será? Será que vai ligar? Será que vai rodar o de cima? Vai, com certeza. Ah, essa jeira. Não, acho que ainda tá torto, Pedro. Deixa eu ver aqui. Deixa eu medir aqui. É, tá torto, Pedro. Eles vão testar. Não, ele tá torto. Ah, mas é fatal, né, cara? Pope fatal. O turbão é 160, mas... Mas tá fraco, tá fraco. Não. Tá devagar, hein? Ixi, é que tá torto o turbão. Você tem que colocar ele pra cá. Deixa eu arrumar pra você. Deixa eu arrumar pra você. Deixa eu arrumar. Você vai chaveleiro de ligar o turbão? Aí sim, aí ó, como que embalou já, ó. Eu? Ele tá no três? Eu acho que sim, Pedro. O turbão aqui, sim, tá bom. Tá no três, turbão? Deixa eu ver. Tá. Tá? Tá no três. É. Olha lá o bala, ó. Ô, pai, eu vou pegar meu tablet pra contar o tempo do... Contar o tempo do quê, cara? Desse do... De teto? De teto. De teto. Demora muito. Demora nada. Demora nada, galera. Vamos aí, velho. Vamos, os que querem marcar tempo. Marcar tempo. O Pietro é cheio de marcar tempo, galera, ó. Vou colocar no cheque pra mostrar pra galera. Ah, quanto tempo ele vai ficar rodando? Dois minutos e quarenta e três. Não vai ficar tanto tempo assim, não, cara. Não vai. Lé. Não vai. Não vai. Não vai ficar tanto tempo assim, Pietro, ó. Galera, o Pietro quer provar ali que esse ventilador é... Pai, esse ventilador aqui é o brutão, ninguém para ele. Mas tem que só mandar arrumar, Pietro. Vamos ter que levar num cara que é técnico de verdade, cara. Técnico de verdade. Será que nós leva, galerinha? Será que nós leva pra mandar arrumar? Vamos ver. Num cara que manja? Cara que manja? É, porque nós não manja não, nós não conseguimos descobrir o segredo desse ventilador porque que ele não tá girando. Ah, eu acho que é a bobina dele. Será que vai ter que arrumar a bobina? Eu acho. É. Tem alguns. Aqui é a bobina. Será que é a bobina? Olha, vai bater um minuto. O que é? Um minuto. Então é pouquinho, é fraquinho então. Ah, eu sei. É fraquinho. Tem certeza? Sim. Você não sabe quem tá destruindo os fios aqui, ó. O Max. Max, você gosta de fio, Max? O nome dele, o apelido desse, do Max é atacadão. Vai virar engenheiro elétrico. Gosta de fio. Não pode ver um fio que fica beliscando. Olha aí, ó. Parou já esse negócio aí, não? Não. Vai decorar uns 20 segundos. Ah, 25. Já parou, já era, Pietro. Acabou. Parou. Um cingueiro. Parou sim. Esse aí já era. Ó, dois minutos e 43 não vai. Mais. Mais. É, quando nós, nós tinha, nós tinha lubrificado ele nas antigas lá, Pietro. Ele, ele tava melhorzinho. Agora ele tá fraquinho. Que nada, velho. Vai dar ser dois minutos ainda. Será? Não. Vai. Vai. Parou, Pietro. Parou. 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 Parou agora? Olha lá, um e cinco. Ah, ele perde, perde o pulpo do ventilador lá. Sabe por quê? Ah. Porque o turbão não tá tão perto, senão. É, tá bom. Não tem nada. Que o turbão, quando a gente enxerga. Bora passar um óleo nele pra ver o que eu vou. Não, passar óleo. Eu vou. Só vou montar ele e vou descobrir onde manda arrumar ele. O que você acha? Bora. Vamos mandar arrumar? Vamos mandar arrumar. Então. Ah, e pai, agora a gente tem que, eu vou mostrar o segredo por causa que o do Puritan é gigante lá. Não, a galerinha, a galerinha não, 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 não escreveu nos comentários ainda. Não? Quando ele escrever no comentário, daí nós, nós, é, daí nós vamos dar o segredo por que que o Britânia, o BVT ficou tão potente. Porque ele, ele perde por esse aqui. Perde. Mas o BVT, ele é o segundo. Segundo. Que é o que mais... Mas ele não ganha do ventilador de teto lá da, 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 do nosso quarto, ele não ganha. Tenho certeza que o BVT ganha. Ganha nada. Ganha. Ganha não. O do de teto lá fica um minuto e o BVT fica um minuto e quarenta e três. Então vamos fazer um teste agora lá? Bora. Pronto, gente, ó. Vamos ver se nós conseguimos pegar aqui os dois, porque tem que ficar no chão, um outro lá em cima, fica difícil. Ó, o Pietro, eu vou ligar aqui, ó. Ó, o Pietro já ligou lá, ó. Pelo, eu vou ver se eu consigo. Ó, ligamos. O Pietro diz que esse ventilador dele, o BVT 510, que nós arrumamos. Né, que ele contou no vídeo passado pra vocês aí que era o segredo dele, que ele quer que vocês... Se vocês querem saber como foi que ele arrumou esse ventilador pra ficar rápido, escreve nos comentários. Aqui tá bem, galera. Se você escrever nos comentários, nós vamos fazer. Pietro, ó. Um, dois, três e vamos lá, hein. É, cara, você não acha que o ventilador tá no reverso? Não sei. Isso aqui tá no reverso? Eu acho. Vê lá. Vê lá se tá no reverso. Vê se ele tá... Tô sentindo nada. Sério? Eu acho. Tem certeza, Pietro? Então, vamos... Liga no maratão, tô ligado no mais forte. Mas não tem mais forte. Vê, vamos ver se é aqui, ó, porque esse aqui tá... Eu acho que eu... Vamos ver se é, ó. Eu acho que eu já reverti ele. Ó, ele tá parando, ó. Mas, Pietro, peraí, cara. Não sei, não, se ele tá no reverso, cara. Será que ele tá no reverso? Deixa eu ver. Tem que ver as pás dele. Ele tá jogando assim, ó. Não, eu sei. Acho que aí ele não tá no reverso, não, véi. Ele tá certo. Você que enrolou eu, mano. Mas é que vai no lavapacente nenhum. Não, tá pra sentir. Agora que ele vai no reverso, ó, cabeça de bigorna. Você é fogo, hein? Tá vendo que agora ele vai pegar e, tipo, pegar o vento de baixo e puxar pra cima? Esse Pietro só me enrola, galera. Você é fogo, hein? Agora tem que esperar embalar pra fazer ele reverter de volta. Isso. Agora o senhor vai fazer ele reverter. Pronto. Agora ele vai voltar. Peraí. Galera, agora ele vai reverter de novo. Olha o tempo que você tá perdendo, Polacão. Só por causa dessa frescura que você falou aí, ó. E o outro tá girando um monte aqui, ó. Vamos esperar ele embalar agora lá, porque ele tava meio embalado, mano. É, o... Do que? Cheirão de... Quando ele esquenta, sabe? É, vamos ver, Pietro. Vai dar certo. É, não pode ver um fio, né, cara? De olho nesse fio ali. Ó, deixa ele embalar agora lá, Pietro. Olha, ele revertiu. E agora ele vai embalar. Deixa ele embalar, cara. Deixa ele embalar. Esses ventiladores de teto, eles são mais lentos que os outros, Pietro. Um que a hélice deles é muito grande, né? E... Eles espalham perto. É, eles são mais... É diferente dos outros. Um... Pera aí. Dois. Pera aí, tem que desligar junto, meu chapa. Três e... Pera aí. Um, dois, três e... Já. Pronto, Pietro. Vamos ver. Vamos ver se o teu... Ó, galera. O Pietro disse que esse ventilador britânico bate aquele teto lá na... No que mesmo, Pietro? No tempo, né? É. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vou sentar aqui, Max. Eu vou com o Max. É, aí você não tá na cama. Eu, Max, é um verdadeiro cagão. Vai cagar em tudo que é lugar aí. É, eu tô sabendo, mano. Tô sabendo. Tô sabendo. Ó, ó, ó. Ó lá, já desceu. Ó lá, ó lá. Ó, ó como que tá devagar. Aham. Olha, ó. Aí, aí, gente. Olha só, galera. Ó, ele vem aqui, ó. Ele quer vir meu aqui, ó. Ó, ó, aí, ó. Então, sobe no pé do Tata. Sobe no pé do Tata. Ele quer fugir. Não, não quer. Vamos lá, vamos ver. Ainda tá girando lá, Pietro. Tá girando. Muito devagar. Dois britânia, galera. Dois britânia. Aí, ó. O BBT ainda tá muito rápido. Ai, perdeu mesmo o teto, rapaz. Caramba, Pietro. E o BBT ainda tá girando. Galera, olha só isso, galera. Esse teu ventilador aí ficou porva mesmo, hein, Pietro? Poderosíssimo. Caraca, velho. O outro parou mesmo. Vai, será que eu devo contar o meu segredinho? Não, não. Ainda não. Só que essa galerinha quiser saber. Se a galerinha quiser saber, eles vão escrever nos comentários. Quer saber o que você fez. Se você quiser saber, deixa o like, se inscreve no meu canal e também compartilha nossos vídeos agora. Exatamente. Compartilha aí, galerinha. Que daí o Pietro vai fazer um vídeo só mostrando pra vocês o que ele fez pra esse ventilador aqui, que era o mais lento da categoria dele lá, ficar tão rápido, tão bom. Eu quero ver. É isso aí. Então, Pietro, falou, galera. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. E, ó. Fui, Pietro. Fui, até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.